Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindo de volta a Distant Words 2 aqui no canal do Aki, mas pra ter vocês comigo. Galera, vamos continuar nossa campanha. As coisas estão bem loucas aqui acontecendo, né? A gente tá em guerra contra os Xanax, que é até então a facção mais forte do universo aqui que a gente encontrou. E eles resolveram declarar guerra na gente simplesmente porque, sim, olha que eu não mexi com eles em momento nenhum. Os caras simplesmente não foram com a minha cara, entendeu? Então, e a gente já tava com problema, piratas nos atacando o tempo inteiro. A gente ficou um tempo passo tentando colonizar o lugar, os piratas não deixando, enfim. Foi uma loucura essa jogatina aqui. A gente tá em guerra, não em guerra, né? Mas, assim, numa guerra territorial, eu diria, contra os Ikurus, que são o povo pacifista aqui do meu lado. Dificilmente eles vão declarar guerra, só que tem que tomar cuidado com eles, tá? Porque eles estão tentando englobar tudo ali, basicamente. Então, tem muitas dificuldades essa jogatina que a gente tá fazendo. Contudo, a gente tá indo, tá certo? A gente tá indo. Então, bora pro jogatina, que hoje nós vamos tentar encerrar essa guerra que nós estamos mentindo aqui. Galera, vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo se você curte isso aqui. Lembrando que essa série aqui, cara, ela só continua por sua causa, tá certo? Então, deixa o seu like aí e desce aí, deixa comentário falando, pô, tô curtindo a série, continua a série e tal. Cara, isso dá uma força gigantesca pra gente continuar o trabalho aqui, tá certo? Legal, galera. Então, vamos lá. Eu tava dando uma olhada e o que que nós fizemos, tá? Eu... Ah, uma coisa que é bem importante. Isso aqui é a nossa colônia, tá, galera? Isso aqui é a nossa segunda colônia aqui, ela já tá quase... Isso aqui tá no máximo, a gente não cresce mais aqui, então, o tamanho máximo aqui foi atingido de população. Aqui ainda não está no máximo, né? Ainda tem muita coisa aqui pra crescer. Só que o fato é que esse lugar aqui, eu descobri que nós podemos colocar aqui um resort station, que nós não temos. Então, vamos começar a construir esse cara aqui imediatamente, tá? Isso aqui vai ajudar demais a gente. Beleza. Ah, outra coisa que eu quero fazer... Ah, é verdade. Pera aí. Tem outra parada, galera. Bem aqui, ó. Bem aqui. Ah, não. Aqui a gente já tá pegando o Caslon. Ah, não. Isso tá ok, então. Então, a gente já tem o Caslon aqui. O que tá dando disrupt aqui no Caslon é justamente os filhos da mãe dos piratas aqui. Eram os piratas que não estão me deixando em paz aqui. Isso aqui tem a estação deles. A estação deles é muito forte. 3.800. Pra gente tomar aquilo ali, daria um certo trabalho. Preciso de naves maiores que aguentam porrada, entendeu? Ou então lotá-las de PD. Porque pelo que eu tava olhando... Vou até mostrar isso aqui pra vocês, galera. Acho que eu nunca mostrei isso aqui pra vocês. Mas vamos lá. O problema desse cara aqui, ó. Ele tem duas medium Starfight Bay aqui. Starfight Bay geralmente tem aqueles aviões menores. Enfim, os Starfighters que saem deles. Então, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito punk, tá? Ele tem mais armadura do que qualquer outra coisa. Então, é até bom pra gente. Porque nós temos muitos torpedos e tudo mais. Então, essa composição aqui até nos ajuda, de certa forma. Mas o problema é que eles têm muito Starfight Bay. Nós precisamos de naves com PD, basicamente. Pra conseguir lutar contra isso aqui. Porque senão não vai rolar. A gente vai realmente... E fora que ele tem um monte de míssil aqui também, tá vendo? E míssil gigante. É, não. A gente realmente tem que vir equipadaço com um monte de PD pra dar conta disso aí. Enfim, aquilo ali é outra história, é outro problema, né? A gente vai cuidar daquilo ali em outro momento. Nesse momento agora, nós estamos de fato indo pra... Cara, aqui tem Caslon. Aqui tem Caslon. Onde? Aqui. Tem Caslon aqui. E tem uma Mind Station aqui nossa, né? É uma Mind Station nossa, né? Exato. Então, tá ótimo. Então, a gente até que tá bem espalhado aqui em questão do Caslon. Caslon tá sendo um problema aqui pra gente, tá, galera? Tá sendo um problema gigantesco. Vou até mostrar pra vocês isso. Nesse momento, um dos recursos que tá mais em shortage aqui pra gente é Caslon, tá vendo? Então, eu só tenho uns cinco lugares pra pegar Caslon. Isso é muito ruim, é muito pouco. É muito pouco. Tá, tá muito pouco. Caslon é uma coisa que você usa o tempo inteiro. Então, a gente teria que ter muito mais Caslon aqui do que isso que a gente tem aqui. Mas tudo bem. A gente tá tentando lidar com isso aí de alguma forma, né? Beleza. Então, o que nós fizemos aqui, galera? Nós estamos preparando ataque agora, tá? Uma Research Base aqui embaixo dos Xanox. Esse ataque, eu diria que ele vai ser bem decisivo. O que que tá rolando aqui? O que que tem aqui? Você tá vendo que aqui a gente tá falando que tem uma ameaça aqui de mais ou menos mil de força? Nossa, eu não me lembro que ameaça é essa, não. Eu pensei que eu tava despausado. Não estou. O que que tem aqui? Aqui tem um Location Bond de Weapon Research. O lugar é esse. É um lugar próximo ao dos caras. Eu poderia botar uma Mine Station aqui. Não é exatamente o que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de construir uma... Uma Research Station aqui, na verdade. Só que eu não tenho um grana. Agora eu tenho. Será que eu consigo... Consumir isso aqui aqui? Na real, consigo. Eu vou clicar e tentar pegar isso aqui. Não acho que vai dar tempo. Até porque, aparentemente, a gente já tem. O que é isso? É isso que é o nosso explorador. Seria maravilhoso pegar aquilo ali. Eu não sei se vai dar, tá? Seria maravilhoso. A galera tá vindo. Eu vou prestar bastante atenção nesse ataque. Esse ataque é bem importante pra gente nesse momento. Prestar muita atenção nele mesmo, tá, galera? A gente tá meio que manual aqui nesse caso, tá? Combustível a gente vai ter o suficiente. Se eu pegar aquilo ali e o cara mandar um tratado de paz, eu vou aceitar na hora, tá? Eu não quero... Isso aqui não é do meu interesse ficar nessa guerra. Eu estou enfraquecendo... Ok, é um cara que, eventualmente, talvez a gente entre em guerra. É um cara que, eventualmente, talvez a gente entre em guerra. Só que ele não é o melhor cara pra gente entre em guerra nesse momento. Esse é o problema. O pãozai, esse cara voltou. O pãozai, o pãozai, o pãozai, o pãozai, o pãozai. E pegou nossa informação. Dá pausa aí. A gente tem Shock Force Research aqui. Legal. Então, nós conseguimos roubar ali a informação dos caras. Vamos continuar roubando deles. Tinha uma parte de tranquility aqui. E, se eu não me engano, eles tinham uma parada que era bem importante. Deixa eu até tentar relembrar o que era. Genetic Replication. Isso aqui é maravilhoso, galera. É muito bom, tá? Long Range Sensors também seria maravilhoso pegar, mas tá complicado pegar. Eles sempre possuem Blast Weapons. E é interessante também. Tem Zero-D Combat também. É muito interessante. Mas eu acho que eu vou com o Genetic Replication. O Genetic Replication é uma coisa muito importante que a gente tem em algum momento. Então, vamos começar a fazer isso aí. Vamos ficar de olho nisso aqui, tá, galera? Quem tá aqui pra trás é o Tanker. Geralmente é ele que fica pra trás mesmo. Aqui na frente da outra galera. Eu não me lembro como que faz pra escolher... Tem um jeito. É no Arm Template? Não é no Arm Template? Template? Não, não faz que eu não me engano. Enfim, whatever. Então, gente, você escolher a nave que é a nave principal da frota, sabe? Nesse caso aqui. Armour Barracks, onde? Vamos conseguir o Armour Barracks aqui em Primus. Vale a pena? Vai dar manutenção, ataque, Infantil Invasion, Planetary Defense Invasion. Especial Force Invasion. Tem algumas coisas interessantes aqui, hein? Só que eu prefiro não colocar esse cara aqui, na real. Porque esse aqui é o nosso planeta principal. Ele tá bem defendido, sabe, pessoal? Seria mais interessante, por exemplo, colocar esse cara aqui. Ou mesmo lá no nosso segundo planeta, tá? Aqui talvez fosse mais interessante construir ele. Armour Barracks. É bem que gosta dessa ideia. Manutenção de 365. Eu vou construir esse cara aqui. Começou a perder dinheiro do nada, né? Não sei exatamente porquê, mas a gente tá perdendo bastante dinheiro. Vê como é que tá isso aqui. Tá em 20. Aqui tá em 17. Talvez seja por isso. Talvez esses 17 aqui estejam atrapalhando nesse momento. I don't know. E de novo, né? Tá faltando o Caslone. Meu Deus do céu. Complicadíssimo. Eu declino isso aqui. Eu confesso. Vou até olhar, galera. Deixa eu olhar uma parada aqui. Vamos aqui nos State Ships, certo? E eu vou vir aqui, por exemplo, nos... Na Fragata. Não na Fragata. Não é State Ship. É Civilian Ship. Ok. Eu vou vir aqui nas Freighters. Tá vendo? Small Freighter. Essa aqui tem 149 de manutenção. Eu vou dar um Upgrade nela. Deixa eu ver se... Hum... Tem coisas pra dar Upgrade que eu não fiz. Então, de fato, tem Upgrades aqui. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Tá? Porque talvez, de fato, tenha coisa aqui que a gente não tenha melhorado. Por exemplo... Você tá com Velocity. Cara, será que eu não fiz isso? Ela já tá com Velocity. Ou é o céu? Deixa eu tentar descobrir o que que tá faltando aqui, galera. Se você me dá só um segundo. Tá, galera? Eu descobri o que tá diferente. Tá? Na verdade, são só os motores. Como são só os motores, eu não vou me preocupar com isso não. Tá certo? Se fossem mais coisas, eu me preocuparia. Mas, como são só os motores, eu tô tranquilo. Tá? Vamos continuar indo aqui. O que que tá rolando? Eu... Você tá atacando minha Freighter. Tá tentando comprar... Ah! É por isso que eu tô sem combustível, né? Eu tento vir aqui comprar combustível. Simplesmente não consigo. Porque sempre tem um filho da mãe me enchendo as patovadas. Esse cara aqui, por exemplo, tá me atacando. Sabe? Então, isso aqui é o meu grande problema. Out. É. Consegui me escapar. Tá tranquilo? Ok. Vamos ficar de olho aqui nas nossas naves. Que estão quase chegando aqui nos pontos. No ponto que a gente queria chegar de fato. Provavelmente eu vou ter que sentar um monte de exército ali. E meio que dominar esse lugar aqui. Deixa eu ver se é um problema. Opa! Cheguei. Tô chegando. Legal. Então, cheguei. Deixa eu dar um ataque. Ataque isso aqui todo mundo. Prefiro que atacar com todo mundo. Esses caras não chegaram aqui. E daí a gente vai tentar tomar, né? Eu vou... Eu quero aproximar com todo mundo aqui primeiro. E provavelmente esse cara deve ter bastante proteção. Deixa eu até ver. Como é que tá isso aqui? Megatron Z4 Shield. Eu não sei qual Shield é esse. 2 de Ion Defense. Shield Resistance de 1. Então, provavelmente não é um Shield tão avançado assim, né? Ele tem um Shield Recharge Rate de 2.2 por segundo. Cara, assim... Por curiosidade. Deixa eu pegar um Shield meu aqui. Meu Shield Recharge Rate. Uou! O Shield desses caras é avançado pra caramba! Uou! 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 Holy! Megatron Z4 Shield. 2.2 de Recharge Rate. Cara, isso é equivalente a qual Shield? Só por curiosidade, pessoal. É pra eu entender com o que eu tô lidando aqui. Tá. É equivalente ao próximo nível de Shield. Não é tão... Tão à frente assim, né? Provavelmente é o Shield do Xenox. O Xenox deve ter um Shield especial ali. Por isso que eles... Que a gente não consegue... Ter aquele mesmo Shield deles. Mas eu acho que eles estão com esse Shield aqui. Exatamente com isso. Com o Talasso Shield. Então eles estão com o próximo nível de Shield. Eles ainda são mais avançados que eu. Velho do céu! Ah, deixa eu ver qual arma que eles estão. Só por curiosidade. Maxos Blaster. Não tenho a mínima ideia que arma é essa. Maxos Blaster tem 19 de dano. Isso aqui parece uma Braille Gun? É isso? Use um weapon. Direct Fire. Me parece uma Braille Gun. Macro Stone e Emerald Crystal. Eu quero olhar. Assim, tô curioso, galera. Quero saber o quão avançado esses caras estão em relação a mim, sabe? E se eu posso chutar... Eu diria que aquilo ali é uma Rail Gun. Ou a... É. Ela vai ser uma Nect Weapon. Né? Algum tipo de Rail Gun. É, chama... É... Braille Gun. Rail Gun. Damage. Aquilo lá é médio, né? Isso aqui tá com 16. É melhor do que essa? É isso. Melhor do que essa. Seria mais ou menos isso aqui. Essa Rail Gun média aqui. Mais ou menos isso aqui. Damage de 20. O damage dela é de quanto? É média mesmo, né? É de 19. É, mais ou menos aquilo ali. Mais ou menos aquilo ali. Então tá com um tier de arma bem interessante, né? Provavelmente a gente consegue descer esses caras. Coloca o botão direito aqui e dá capture. Dá capture aí, rapidinho. A gente consegue... A gente tem muita força aqui de ataque, né? Muita força de ataque. O que que tá rolando? Descobri alguma coisa aqui. Silicon e alguma outra coisa. A gente não consegue colonizar esse lugar. Onde tá esse lugar? Deixa eu achar ele. Aqui em cima, tá. É interessante pra gente ter... Uma large mine station aqui. Eu acho que eu vou olhar pra ela. Não mais do que isso. Esse lugar aqui também seria muito interessante ter uma large mine station. Já que tem Caslan. Colocar essas mine stations aí pra acontecer. Seria muito interessante também que a gente... Conseguisse... Descer a galera aqui. Ah, eu não tô tendo força suficiente pra abaixar o escudo dela. Pera aí. Você é uma fragata. Vamos pegar você e você. Você e você. Certo. Vamos clicar com o botão direito aqui. Eu quero... Eu quero... Eu quero pra cá, pô. Ah, tá indo, né? Eu tô com medo da frota desses caras chegarem aqui. Porque com certeza a frota desses caras tá bem avançada. Me dá pelo menos 20 tipos de medo isso. Do tsunami onde? Numa colônia. Essa colônia. Ué. Em Xenox aqui. Ah, essa aqui é a colônia deles. Ok, ok, ok. Então eles estão com um problema ali na colônia deles. Velho, olha a quantidade de povo que esses caras têm, velho. Inclusive eles têm diotes aqui, ó. Os caras controlam tudo, velho. Os caras controlam tudo. Os caras controlam tudo. Meu Deus. Problemático a minha situação aqui. Bem problemático a minha situação. Seria maravilhoso comprar essa mining station desse cara. E o que? Ah, esse aqui é o Ancient Mortaler, né? Esse stream fica de 2,200. Eu acho que esse cara aqui a gente já consegue pegar. Talvez pegar esse cara aqui não seja ruim. Porque a gente liberaria esses cruzadores pesados aqui. Ah, não tem nada exatamente insano aqui pra gente pegar. Então, bora. Vou ficar de olho nisso aqui. Seria interessante que a gente começasse a realmente invadir esse lugar. Acho que é bem interessante que a gente começasse a invadir esse lugar. Desmissar isso aqui também. Ah, guys. Aqui não tá sem escudo, né? Eu acho. Isso que invadir é um pouco mais complicado. Cadê? Vocês estão sufrando ataque, né? Tem um certo PD. Pronto. Finalmente a gente tá com o nosso exército ali invadindo. Tem bastante exército invadindo. Então, acho que a gente vai conseguir tomar isso aqui com uma certa facilidade, eu diria. Eu espero, pelo menos. Recline. Vou lá, independente de quem. Espera que esses caras aqui são importantes. Esses caras aqui são os Kyadiens, tá, galera? Isso aqui é a raça mais inteligente do universo, se eu não me engano. Esses caras aqui são insanos pra pesquisa, tá? Eles ainda não estão... Eles existiam no Distant World Universe, por isso que eu sei um pouquinho deles. Mas eles não existem ainda pra jogar, né? Raça jogável aqui nessa jogatina. Então, eles estão aqui nesse ponto. Seria maravilhoso, de alguma forma, conseguir ou escravizar ou colonizar esse lugar aqui. Seria maravilhoso. A gente não tem chance de colonizar esse lugar. A gente não tem chance. A gente não tem Fuel Range pra chegar nesse lugar também. Então, eu realmente preciso de alguns pontos aqui. Repara que os caras estão dominando tudo aqui. Os caras estão dominando tudo aqui nesse lugar. Eu preciso de mais naves de construção. Essa é a grande verdade. Eu vou começar a construir aqui. Agora. A gente tá ficando muito pra trás nesse ponto, tá? Então, eu quero mais algumas Construction Ships aqui. Eu tenho 16, cara. Eu vou gastar esses 16 mil. Tudo em Construction Ships. Dá pro Shazer. Então, ok. Eventualmente, a gente vai tentar pegar esses caras pra gente. Isso aí vai fazer uma bela diferença. Se eu conseguir tomar isso aqui, vai ser maravilhoso. Tem bastante gente invadindo lá. Ok. A gente já vai ver o que que tá rolando. Pronto. Tomamos o lugar. Ok, ok. Deixa eu ver o que que tá rolando. Isso aqui é o meu Space Port. Tem um cara lá do outro lado. On Destroyer. Você tá atacando minha Research Station? Minha Research Station está em construção. Não. Isso aqui realmente tá em construção. Ele tá atacando. Eu tenho uma Research Base aqui. não acho que ele vai conseguir invadir, enfim o que que tá rolando aqui? isso aqui nós achamos nada, não sei exatamente o que que tá rolando aqui legal, então beleza pegamos aqui, pegamos nesse lugar já desmise, então a gente já tá com 17k aqui de diferença maravilhoso isso aqui é a nossa não, isso aqui é vocês estão atacando estão nessa mining station, mas que hora que vocês vieram pra cá? é um negócio que a gente tomou aqui, né não tô entendendo a gente tomou isso aqui o que que foi pra ali? foi isso, né? exatamente isso e agora a gente veio tomar essa mining station aqui o que que a gente tá pegando aqui? nem sei, o que que ele tem aqui? ele tem o Wilconium que é interessante, eu diria seria interessante vamos atacar isso aqui, vamos atacar pra diminuir a defesa desses caras de uma vez por todas esse cara tem muita defesa tá rolando a gente tá sofrendo ataca aqui deixa eu ver, ó tá pegando um tiro bem forte ali, tá vendo? pega pega nosso nossa parada tá conseguindo segurar o Wilconium eu escolhi pra esse cara comecei a destruir tudo eu quero agora capturar grana pra esse cara a gente quer oferecer? não, não quero oferecer grana pra esse cara o que eu quero fazer o bônus de cenário aqui o que eu quero fazer é criar mais naves de construção tem 31k, eu quero enfim, colocar mais 7 naves a gente tá muito atrás na parte de construção então a gente vai fazer isso por favor, não, não não, what the hell pera stop capture só quero que vocês capturem não, não destrói, pô estou zoando eu tenho aqui tem uma Light Trader ali do frelo não, para de destruir o lugar a gente vai descer com essa galera aqui capturar essa estação aumentar mais nosso War Progress ali vai ser maravilhoso cara assim, é sorte porque se esses caras nos atacam de verdade a gente estaria ferrado essa é a grande verdade essa é a grande verdade ah, isso aqui são naves que a gente tá terminando né exato são naves que a gente tá terminando por exemplo, isso aqui são naves que a gente tá terminando interessante eu tenho que ver qual frota que eu vou colocar esses caras por exemplo, isso aqui eu tenho um Destroyer N1 isso aqui eu tenho uma Escort são naves pequenas, né também é uma Escort isso aqui é um Troop Transport é, são todas naves pequenas essa nave aqui, ela tá muito forte ela tem aqui 870 de força um monte de Velocity Shark Corridium Shield nossa nave isso aqui é um nosso Destroyer então aparentemente nosso Destroyer tá muito forte foi isso que eu identifiquei aqui então a gente tá capturando esse lugar vamos capturar nossa colônia tá sendo atacada isso é problemático uh, o resto isso aqui eu tenho que deixar um exército aqui defendendo esse lugar essa é a grande verdade deixa eu fazer isso eu vou utilizar essas naves pra isso então vamos lá eu quero criar uma nova frota essa nova frota que foi criada sétima fleet eu vou colocar aqui a Third Defense Force perfeito você entra na Third Defense Force e você também entra na Third Defense Force perfeito e a Third Defense Force eu quero que ela faça defesa e que ela tenha set home nesse lugar assim você vai me defender aqui e esses caras vão parar de me chançar beleza enquanto isso a gente tá capturando esse lugar e aí capturado capturado com sucesso perfeito capturamos é um novo recurso a gente não não tinha desse recurso a gente tá pegando esse recurso aqui agora muito bom o lugar tá sofrendo raid que é uma percaria legal a gente consegue se defender ali com certa facilidade eu diria mas é uma porcaria sofrer raid desses caras então as naves foram completas completas tranquilo tranquilo legal legal então esse lugar aqui está pronto tem mais uma mine station aqui não me parece tô procurando mais estações de mineração desse cara tá certo galera basicamente é isso que a gente tá olhando o que tá rolando você quer voltar pra cá porque tem umas paradas assim vamos tentar vir aqui em jarca isso aqui já pode ser um pouquinho mais complicado tá minerando o que aqui isso aqui é o mine station não sei exatamente o que tem aqui eu posso clicar aqui e ver americano e carbonite carbonite é interessante só que seria mais interessante por exemplo pegar esse combustível aqui vamos tentar pegar esse combustível vou ó clicar com o botão direito aqui e mandar send com prepare ataque aqui certo colocar isso espero que eles voem calma o que que está rolando a gente descobriu mais alguma coisa aqui isso aqui a gente está pegando não isso aqui é dos caras onde é isso não interessa tá muito longe explorou lá tipo nem adianta explorar a placa isso é muito sensato deixa eu ver aqui filho da mãe tem um monte de bomber aqui quem está atacando você é esse cara aqui que está te atacando ele consegue fazer esse estrago todo nessa distância pior que é exatamente isso ele consegue fazer esse estrago todo tentou pegar isso aqui não conseguiu saiu da nossa colônia e saiu do sistema isso aqui me gerou um bom prejuízo eu diria inclusive a galera não está muito feliz tá vendo tomar muito cuidado com isso muito cuidado deixa eu poderia construir isso aqui aqui também né não precisa acho que não precisa não deixa eu colocar deixa o recrutamento aí normal eu ia mexer no recrutamento mas esquece a Bé não deixa esses caras aí deixa o direito que tá a gente tem três quatro caras de galera vindo nessa direção provavelmente ele sabe que eu estou vindo na direção da estação de geração deles aqui provavelmente ele sabe eles devem ter sensor de long range coisa desse tipo eu poderia ter olhado isso na real vou até olhar isso não ele tem contra-mastery system tem duas locking bains tem estação é bem forte eu diria né o consulto um chip beleza ótimo que a gente tenha consulto um chip minha miner tá em ataque quem tá atacando é a heavy scart que ponto é esse só pra eu ter certeza um ponto que não tem tanto problema muito de olho no que que tá rolando ali a gente não tá gerando grana suficiente essa é a grande verdade é lembrando né que aí pelo menos a gente tem uma uma colônia que tá se desenvolvendo ainda né essa colônia aqui ela gera zero de renda pra gente não tem isso o que tá rolando frota desse cara tá aqui é isso velho do céu é isso não tá então corre gritando corre gritando corre gritando corre gritando top velho do céu volta pra essa search base aqui move mais rápido possível não vai dar muito ruim vai dar muito ruim só só vira as costas e corre velho corre corre jump 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 mais rápido perfeito jump não conseguimos fugir daqui né senão ia dar ruim vai seria maravilhoso se esse cara o que é isso o que é isso não me ajuda não tem um resort uou o bônus aqui é gigantesco a gente tem high tech research uau entendi uma nave de construção pronta você pegou o bagulho que a gente queria então por enquanto tá tranquilo a gente conseguiu dar esquipar de tudo aí tá ótimo né vamos aqui no espião de novo vou mandar ele lá vamos dar o seu e vamos continuar roubando aqui exatamente o genético replication certo isso é importante pra gente cara vamos parar com essa guerra sim na moral na moral que tal você oferecer paz os caras não querem com muito dinheiro eles querem deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa aqui galera um segundo pessoal tô olhando aqui de acordo com o jogo né aquela frota não é tão forte assim tem dois caras de força de qualquer forma se a gente ter um embate direto com aquele cara ainda mais naquela posição que a gente tava seria bem ruim e eu tava dando uma olhada aqui esses caras eles tem uma estação bem aqui ó essa estação é deles tá certo então o que que eu vou fazer eu vou clicar com o botão direito aqui eu vou colocar prepare attacking certo então a gente vai atacar essa estação e vai tentar capturar ela né talvez aquilo ali já nos ajude de alguma forma vai tentar fazer isso se possível olha pra vocês vão né não adianta só ficar olhando tem um bom cenário outro tranqueiro aqui de cara que lugar é esse ali embaixo muito cuidado vou mandar um trade eu não quero aceitar esse lugar que a gente já mandou fazer menos mal tá tranquilo certo certo ok eu tenho um monte de estação de uneração nesse momento então vamos nos ater a isso também a gente tem mais alguns pontos aqui pra gente melhorar aqui tem casal a gente já vai ver o que que tá rolando de um jeito argon norjac isso aqui é muito importante matar a essência a gente não tem ok combustível isso aqui é cuprica eu preciso muito de um lugar mais lugares com cuprica cuprica tá sendo importantíssimo pra mim né aqui tem mais cuprica tá vendo um monte de outras tranqueiras então pegar isso aqui caslan ok e mais isso aqui certo por enquanto tá ok uso o curso sem asteroides só pra gente ter certeza eu vou cancelar esse lugar aqui porque ele tá com problema esse lugar aqui já tá com tá dentro do território inimigo então a gente não pegaria aquilo ali de qualquer forma lugar aqui pra gente conseguir construir uma mina pode ser pode ser e aqui tá dentro do território do inimigo já tá fazendo zoeira tem muita coisa pra gente construir tem muito lugar que eu mandei construir já o negócio é dar tempo não quero fazer isso aqui não quero construir essas naves tem que ter alguma coisa aqui que a gente não sabe o que é ainda certo exato por enquanto é tranquilo a gente tá explorando muito esse lugar eu adoraria explorar outros lugares minhas naves de exploração estão cobrir alguma coisa aqui e já tem uma essa estação de geração que eu roubei né exato que eu tenho um icono tá ok deixa eu ver como é que tá você vocês vão bater lá e depois vão voltar tá ok isso opa quer terminar a guerra cara beleza beleza até adoraria roubar a sua estação ali mas velho eu não vou perder tempo disso aqui porque isso aqui galera de verdade é uma guerra que no momento que esses caras quiserem destruir a gente eles vão destruir então não vale a pena achar que a gente tá acima de qualquer coisa ok então simplesmente vamos aceitar esse tratado e vou aceito o tratado e vambora tá ótimo a gente saiu com uma resort base ainda nem dá pra reclamar agora o que eu vou fazer é pegar esses caras aqui eu vou colocar inclusive eles como defend talvez como raise inclusive vou clicar com o botão direito aqui e dá o que eu vou fazer vamos dar um refuel aqui um refuel é o suficiente adoraria invadir esse lugar e dominar esse lugar aqui por enquanto eu acho que está ok a gente conseguir invadir aquilo ali e dominar aquilo ali seria maravilhoso seria muito bom mesmo bom já que a guerra acabou eu vou encerrar esse episódio vou encerrar esse episódio no próximo episódio a gente continua com a nossa campanha tá certo mais por aí ter vocês comigo aquele abraço aqui até mais tchau tchau tchau